O primeiro desafio é da cardoína e até estou entusiasmado com isto porque, honestamente, acho que ainda nos vai juntar mais. Decidi trazer uma performance que é uma criação minha que se chama O Pão Que O Diabo Maçou. Ah pessoal, desculpa aí o atraso. Como é que estás? Estás fecha? Decidimos chamar o Carlos, que é um grande ator e amigo nosso, para que haja uma diversidade neste tudo. Olá, sou o Carlos Gonçalves, sou o ator. Falou-se do Carleu por alto, não ficou nada fechado. Tens estado isolado, tu? Um metro de distância, pelo menos. Perdeu, já estás vestido? Não. Ah, tu vai, 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 veste-te. Bora, vamos começar já. Pera lá, então, foste-lhe dar dois beijinhos? Ai, Oxum, please, não sejas para nós. Nesta altura, não serve para nós. Mas o que é que tem? Ele teve isolado imenso tempo em casa. Mas é um risco, Paulo, estás a brincar ou quê? Ai, deixa-me trabalhar, vai. Ouve lá, tens de ter cuidado, pá, é só isso, estou-te sempre a dizer a mesma merda, pá. É assim, eu não percebi, mas disse que sim. Ah, é verdade, olha o Carleu, trouxeste o pão. Trouxe, está aqui. Ai, fixe, boa. O pão? Sim, é o pão que o diabo amassou. Não estou a perceber, isto é suposto ser o quê? Isto é uma performance que eu criei, uma criação minha. Está bem, mas ó Carlina, não é suposto desafiar-nos um ao outro? Ai, João, João, João. O teu único desafio é ler o textinho, vai. Pessoal, só havia caralhotas integrais. Mas o meu desafio é só saber ler? O desafio dele não vai ser só saber ler. É mentir-lhes. Na verdade, os pães são de mistura. Tenho fome. Fomezinha. Fominha. Fomita. Fomeca. Já comi um boi, não é o que se diz? Ai, que graça. Tem tanta graça. Quem me dera comer um boi inteiro. Enfiar-me pela goela adentro. Começar pelos cornes devagarinho. Escorregar-me pela goela abaixo. Arreganhar-me a goela tudinha. Respiro sangue. Enquanto engula a língua. Os olhos, as orelhas, o pescoço. Os cascos. As pernas. A barriga. Os bofos todos. Ter os bofos do boi dentro dos meus próprios bofos. Ai, 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 ai. Que suculento. Que apetitoso. Que gordinho que eu ia ficar com um boi já morto a passear dentro de mim. Estou anafado. Estou anafado de feijão. Estou anafado de grão. De atum. De massa. De arroz. De cebola. De alhos. De queijos. E ainda enfiava-me por aqui abaixo um grandessíssimo e enorme boi. Ah, vá lá. Alguém que me dê um boi. Que eu não aguento. Eu não aguento esta secura. Não me aguento de estar tão cheio. De não suportar a ideia. De me esvaziar. Nem um bocadinho que seja. Só se houvesse um boi no mundo. Se houvesse só um único boi. Eu ia querer ele todo. Todo. Só para mim. Assim. Inteirinho. Gostava tanto que ele se passeasse dentro de mim. E que fosse cantando. Eu sou aquele que te quer. E mais ninguém. Excesso. Pai, eu achei que estava a correr lindamente. Aquilo era arte. Claro, até o João começar a ler muito depressa para acabar com aquilo. Dezermos só um do outro. Eu e ele sozinhos na minha dispensa. E eu enfia-lo todo para dentro à pressa. Antes que chegue alguém e me roube. Não me pujas, cabrão. Não me pujas, cabrão. Não me tentes fugir. Tu és meu. E não o mais ficar. E há de um mundo acabar todo. E tu és ficar dentro de mim sozinho. Sem ninguém para te salvar. Hás de morrer afogado da minha saliva. Que te engolso. Morre comigo, cabrão. És meu. És meu. Hás de morrer comigo. Morre comigo, cabrão. Morre comigo, cabrão. Morre comigo, cabrão. Eu acho que correu bem bem. Não correu? Vai bem. Correu, correu. Porra. Aquilo ali antes foi tosse? Hã? Eu tinha uma cena na garganta. Não, isso eu percebi que tinhas uma cena na garganta. Eu refiro antes. Era tosse. Não, não foi tosse. Tu tens medida a febre? Ah, João. Qual tosse? Sério, João? A sério? Duas vezes por dia, pelo menos. Mas um paranoico. Estás a brincar. Mas qual a paranoica, então? Trazes-me um gajo cheio da Covid a desir-me todo. Até tosse nenhuma que eu não ouvi tosse nenhuma. Desculpa o Dário. Olha, não és que tu estás a dizer que vale tudo pela arte. Então, pronto. Pessoal. Vale tudo pela arte. Pessoal! Então é isto que ela quer. Provocações. Está bem.